Fala galera, dia de receita fitness aqui na casa dos Lorenzi, Clary, o que a gente vai fazer aí? Uma vitamina gostosa pra mim, por causa que eu tô com suar, por causa da escola, eu fui lá fora, corri, escondi, corri, corri, escondi. Precisa repor energia, né? Faz assim com o bíceps, vamos ver. Aí ó, vamos crescer esse bíceps aí. Tá saindo da jaula, moço! Vamos armar a proteína aqui, um shakezão. Ó, louco, deixa eu ver, deixa eu apertar. Caraca, aí sim, hein? Olha o músculo da minha perna. Ó a batata da perna. Eu chutei o celular. Não tem problema. Então bora lá. Gente, então vamos lá, acabamos de chegar da escola. Tem uma vitamina que eu faço que a Clarinha adora e ela sempre pede pra ela também. Que é uma vitamina que eu faço com proteína, com whey protein e ela acaba gostando muito. Então eu sempre faço pra ela. Então vamos mostrar pra galera, Clary. O que que já tem aí, ó? Nossa, tem que pôr o gelo agora. Já tem banana, morango. Olha o tamanho desses morangão, gente. Gigante! Agora joga o gelinho, Clary. O gelo é importante, gente. Na verdade a gente faz com leite. Ó, deixa eu mostrar pra galera o leite de amêndoa. Que ele é mais saudável, tem menos gordura que o leite normal. E aqui a gente coloca o gelinho, que ele dá uma quebrada e fica meio frozen, sabe? Fica gostoso. A Clary gosta, né, com o gelinho. Quando que a gente fica bem calor. É, vai congelar o cérebro, né? E aqui tem a proteína de baunilha, que a Clarinha adora. Você quer pôr, Clary? Eu quero pôr. Meu Deus, eu aposto cinco conto com vocês que vai cair um pouquinho. Eu não vou. Se concentra, foco. Eu vou dar quatro de colheradas. Uba, derruba! Eu tô boi, pôr mais um pouco aqui, eu imagino. Aí sim. Agora só mais uma. É, gente, aqui nos Estados Unidos a gente é saudável. Acho que é só hambúrguer, donuts. Donuts! Eu quero donuts! Nada disso. Nada disso. Aqui é saúde, né, filha? Tem que ser saudável. Tá bom já. Muito bem. Mas tirou o dedinho aqui, ó. Isso. Tô aparecendo? Sim. Câmera em ação? Sim. Gente, uma, ó, nossa fórmula secreta, manteiga de amendoim, peanut butter, que aqui nos Estados Unidos eles adoram. Tem também no Brasil. E você coloca uma colherzinha dela, ó, já dá um saborzinho, já dá uma adocicada. É uma gordura boa. Então dá pra colocar, né, Clary? É. Pra dar mais energia nos treinos. Então a gente joga aqui dentro. E olha só isso. Olha só isso. Que bagunça é essa? Olha o flagra, gente. Dona Clary pediu pra pegar uma colher. Ô, foi muito grande, Clary. Não, meu Deus do céu. Me trolou. Me enganou. A gente tentando ser fitness, você manda uma colher inteira de manteiga de amendoim, safada? É uma delícia. É uma delícia. É lógico que é uma delícia. Safadona. Não posso brigar ao vivo. Se deu bem. Espertou nessa aí. E já sujou de baunilha aqui, né? Ganhei a aposta. Ganhei os cinco contos. E vamos lá. Hora da verdade. Ô, meu Deus. Que viagem é essa, velho? Meu amorzinho. Você se assustou? É que faz barulho por causa do gelo. Calma, não precisa se assustar, ó. Aí é só o começo aí. Depois eu estou... Que dó, gente. Tadinho. Olha a cor. Que delícia. Desculpa aí, gente. Vocês estão com vontade. Quem quer um golinho, comenta aí que eu levo vocês para o Brasil. Será que chega lá, Cláudio, se a gente mandar para o Brasil? Não sei. Não sei. A gente manda num potinho para vocês, ó. Vamos aumentar a velocidade. Olha isso. Gente, aproveitando que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Jesus! Acabou? Acabou. Pode desligar. Bora! Vamos espiar? Será que está gostoso? Deve estar bom, hein? Meu Deus. Oh, meu Deus. Olha que delícia, gente. A cor. Está muito bom. Está gostoso, hein? E aí, Cláudio? Ficou bom? Sim, tá? Está aprovado? Para finalizar, eu vou por onde? Eu nem testei ainda. Deixa eu experimentar. Você gostou? Sim, está muito bom. Você quer um canudinho super power aí, das princesas? Nossa, gente. Ficou bom mesmo. Que delícia. Para culminar, estou colocando a cor rosa. Olha o copinho da Disney dos 50 anos. Canudinho que eu acho que você pôs ao contrário, hein? A princesa foi lá para baixo. Fogou. Olha que delícia. Vamos arrumar tudo isso aqui para não tomar bronca da mamãe, hein? E é isso, gente. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Fica ligado que tem muito vídeo legal vindo pela frente. Fechou? E é nóis. Estamos juntos. E chegamos em casa. A dona Cláudio me pediu para fazer a vitamina que eu faço de proteína. E aí, Cláudio? Menino fitness? Fitness. Vai ficar forte? O que tem? Conta para a galera o que vai na nossa vitamina. Morango. Vanilha. Banana e... E qual que é o segredo? Caramel. Peanut butter. A gente põe uma colherzinha dessa manteiga de amendoim. Olha o morangão, gente. Leite de amêndoa, que tem menos gordura, é mais saudável. Proteína de baunilha. O famoso whey protein. E bora lá. E aí, dê a mãozinha de papel. E aí, dê a mãozinha. E aí, dê a mãozinha de papel. E aí, dê a mãozinha.